Fim de semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre com o orelhão É o seu velho caderninho de telefone, com nome e o número de um monte de mulher E ele vai ligar pra todas, até conseguir chamar uma gata pra sair e dar um rolé Quem ainda não ouviu, tá perdendo hein Bom, com certeza vocês já ouviram 2345678, já ouviram a música da festa Tupiniquim Vocês estão por dentro né O meu convidado especial de hoje é o Gabriel Pensador Ele vai bater um papo comigo, primeiro sobre os trabalhos, sobre os shows, sobre o disco, sobre a carreira E depois é claro, vai me enfrentar num jogo escolhido especialmente pra ele Que é um fãzaço de futebol né Gabriel Beleza, tudo bem aí, prazer estar aqui Eu sou fanático de futebol, só que no videogame Bom, não quero dizer que eu sou um craque no campo né Mas no videogame acho que eu sou pior ainda Mas vamos ver, eu já tô curioso pra jogar aí Vamos primeiro falar do disco novo Como é que tá, já tá na terceira música de trabalho né Porque eu tô acompanhando pelas rádios aí E agora a que tá tocando mais é Cachimbo da Paz né As outras foram um super sucesso Esse disco aí realmente tá indo bem na rádio e em tudo O show também tá legal Foi um trabalho que demorou A gente ficou seis meses no estúdio Eu e o Memei que foi o produtor Caprichamos muito nesse trabalho Eu tinha escrito várias letras Tinha várias ideias Desde 95 pra cá que foi amadurecendo E a gente selecionou as melhores mesmo Só as que a gente achava muito boas Pra colocar nesse disco Se chama Quebra Cabeça Também por causa disso Que a gente encaixou Muitas peças diferentes assim Tipo músicos de outras praias né De outros ritmos De outros estilos musicais Tem os convidados especiais Que me deram assim um presentato Que tá aí nesse disco Que é o caso do Barão Vermelho Do Lulu Santos Já que você falou do Cachimbo da Paz Ele tá lá com um refrão maravilhoso E eu sempre tive um lado do humor Nas letras Que era na Loura Boa No Playboy já tinha alguma coisa No segundo disco também Alguma coisa Que eu desenvolvi melhor até hoje Uma curiosidade que eu tenho também Em relação a esse disco É o lance das bases De músicas conhecidas Porque 245 e 678 Tem aquele grupo de baixo Que é do Good Times né Tem aquela música também que eu ouvi Que a parte de baixo É o Float On Que muito é essa o disco É pra onde vai Pra onde vai Então são Esses são grandes Grandes sucessos do Soul Assim Por que que rolou isso? A concepção foi em grupo Sua com o Meme Você acha que assim Fica mais fácil Para as pessoas ouvindo Uma base de uma música Que já é conhecida Elas prestarem mais atenção na letra Como é que é? Que eu desde o início Mexo com essa coisa de sample E agora nesse disco Realmente eu me juntando com o Meme Que também é fera Nessa praia de samplear E tem uma coleção de discos enormes Você tem um tempo muito alto? Tem, ele era DJ A vida toda né Então a gente pegou Grandes hits mesmo Aí cada um foi ideia de um O 234 Eu tive essa ideia Ouvindo uma fitinha minha antiga Do Good Times E do Rappers Delights Que também já tinha feito O primeiro rap a ser gravado Praticamente Foi feito com o sample do Good Times também E eu resgatei Na época do Atari né Já virou, já virou assim Aqui no programa Essa frase já virou Um, sei lá Uma frase assim Que todo mundo fala Não, na época do Atari Jogado e tal Mas você tinha o jogo preferido Já nessa época? Não O preferido mesmo Eu não me lembro assim De ter um que eu era muito fã Mas eu lembro que teve um Que a gente jogou muito tempo Até que perdeu a fita Que era Hero O nome Esse jogo é fantástico O cara com ele Descendo a caverna né Salvando Eu achava ótimo Beleza Então agora é o seguinte A gente Sabe que o Gabriel É um grande fã de futebol Então por isso Eu trouxe especialmente Pra ele O International Superstar Soccer 64 Primeiro ele vai jogar Um pouquinho Uma partida comigo Só pra ele sentir E depois a gente vai partir Por uma disputa de pênalti Porque como ele não tá Familiarizado com o jogo Fica difícil dele pegar O controle pela primeira vez E fazer uma jogada Em linha de fundo Cruzar e o cara Emendar um volei Não tá com medo Não 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 tô com medo não A gente vai partir Com a disputa Que vai ficar uma disputa Mais leal Aí depois se eu perder Eu também já tô dando Minha desculpa logo agora Não não Mas eu tô brincando Porque eu sei que você tá Treinando em casa aí Ele gostou mesmo desse jogo Tava me falando antes Tá treinando Tá fazendo campeonato Tudo em casa aí Então vamos lá Tá na hora do jogo Agora a gente vai partir Pra uma disputa de pênaltis E aí realmente não tem favorito Pênalti é pênalti Pênalti é loteria Como dizem os pilórdos do futebol Vou com tudo Vai lá Eita não Tá fora Tá fora Agora Camisa 7 Passaram Que classe Capricha hein Não dá pra não botar Fica pra fora Preciso Número 10 Araby Mauo Agora Sem número 10 Agora Múmero 10 Entrando Marabey mauo Múmero 10 Agora Não Não Agora se perder a vitória, olha o meu velhão, olha, o time do Brasil tá muito mal dos penais. Zagallo, tem que treinar esses pênaltis aí. Bom, rolou uma disputa de pênaltis emocionante, o professor Zagallo parece que tem que treinar melhor seus jogadores. Tá precisando treinar. Sobre o comando de Gabriel, o pensador, a seleção. Com muita sede ao forte, eu pertei assim demais, né? Foi com muita sede ao forte, mas pô, Gabriel, valeu. Valeu. Obrigado aí, você também não tá muito bem nos pênaltis não, foi 2x0, foi 2x0. Lamentável. Vamos trocar os controles aí, então, que é o final de jogadores todos e tal. E até a próxima, eu vou treinar, vou ver se algum joguinho desse tá treinado, pra gente fazer a outra arrebante. Falou, valeu galera, até mais. Valeu. Semana que vem, os dinossauros estão de volta. Mais um Star Games se acabando, e eu queria mandar um abraço pra vocês. Pra essas pessoas que mandaram mensagens especiais pela internet. Anderson Souza, Felipe Augusto de Romero, Giancarlo Ligori da Silva, Pedro Teles, Cícero Alquate, Rodney Rocha e Bruno Pantaleone, que é do Rio Grande do Sul. Um abração pra todos vocês, e tá aí o endereço da nossa homepage, pra vocês ficarem ligados. Através da homepage, vocês também podem mandar e-mail pra gente. Marcelo Waldo, você é o principal responsável por angustar no mundo do filme. Peraí, zorro. Eu não tenho nada a ver com isso não, cara. Só apresento o programa, eu não fabrico o game. Você é responsável por esse programa. Esse programa que é o melhor do Brasil. Então, por isso, você tem que fazer alguma coisa por mim. Cara, eu não tenho culpa de você ser um heróizinho de segunda classe, irmão. Eu não tenho nada a ver contigo. Como é que você me chama de um heróizinho? É do herói de segunda classe. Sai com essa espada pra lá, rapaz. Sai com essa espada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.